Funcionários da Ubisoft ameacem ter em greve após comentário de CEO. Entendo o caso. A Ubisoft, uma das grandes nomes da indústria de games, passa por uma crise após Irvaz Gleimort, CEO da empresa de Carac. Um dos motivos do fraco desempenho financeiro da Ubisoft seria a atuação dos funcionários. Vários funcionários estão prestes a declarar a greve através do Sindicato de Trabalhadores de Paris. Funcionários da Ubisoft ameacem ter em greve após comentário de CEO. Entendo o caso. Fornecido por IGN Brasil. Desempenho na última edição de Jutdance foi abaixo do esperado. Tudo começou após a empresa apresentar relatórios de resultados financeiros bem abaixo do esperado especial com títulos como Jutdance 2023 e Mario+, Habib's Sparks of Hope. Os dados revelados correspondem ao último período fiscal da empresa. Decalação controversa. E, supostamente, culpou os funcionários por parte dos problemas da empresa. A bola está do lado de vocês para entregar esta Line Europe no prazo e no nível de qualidade esperado, mostrando para todos que somos capazes de alcançar. Em declaração ao Sardier Gerber, a União Solidarism Informatique alega que se ocupam os funcionários por decisão tomada pela culpa administrativa. Seu pedido aos funcionários para serem especialmente cuidadosos e estratégicos com seus gastos visa ironia. Considerando a estratégia editorial da empresa dos últimos anos, não é engraçado. Declaro os representantes do sindicato. A bola está do nosso lado, mas o dinheiro fica no bolso deles. Mario+, Habib's Sparks of Hope Standards presenta o Screenshot fornecido por IGN Brasil. Apesar das excelentes avaliações, as vendas de Mario+, Habib's Sparks of Hope, foram abaixo do esperado. Os representantes do sindicato afirmaram que vários colaboradores da Unisoft expõem que a direção da Unisoft decidiu pelo cancelamento de jogos importantes e queridos para a produção de dezenas de outros games desconhecidos pelo público. Em declaração anônima, alguns afirmam que sofrem uma pressão acima do normal para a entrega de títulos de resultado sem indivíduos cuidados e tempo hábil de produção. Inscreva-se no canal da IGN Brasil no YouTube e visite as nossas páginas do TikTok, Facebook, Twitter, Instagram e Twitch. Siga Octavio Ferreira no Twitch e no Instagram.